Meu Deus, olha aqui essa outra miniatura Olha só o detalhe, liberty walk Caminhando livremente Olha dentro da miniatura Os bancos, a marcha, olha o painel Meu Deus, que lindo As luzes, backlight Olha o detalhe do vidro Olha só Que carrinho fofo Fofo, fofo, fofo essa coleção Fofo, fofo, fofo Olha só o detalhe Olha aqui Olha a maçaneta Olha as rodinhas Meu Deus, olha Gostou, olha como é gostoso Metal, né Liberty Walks Olha só o final do vidro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá